olá galerinha do youtube beleza to aqui com mais um vídeo para o canal jd que eu sou civil ensinando e aprendendo a fazer pequena empada na sua casa e quero te deixar para você não se esquecer de se inscrever no canal e dar um joinha deixa um likezinho aí ajuda a divulgar o canal aí preciso muito da descrição de vocês e hoje vou ensinar aqui como colocar a válvula em cuba e eu quero fazer fácil simples vamos passar silicone aqui ó nela pela segurar aqui ó eu esqueci de cortar a ponta do aplicador né vamos passar um silicone nela aqui depois eu mostro aí ó se ele colocou que eu tô sozinho aqui hoje então não dá para mim ficar amostrando tá vendo já tá aí o silicone já não vai colar ela que é para ela não soltar entendeu e eu só sei depois de limbo bonitinho aqui embaixo agora tá vendo ali a ponta dela vai colocar essa peça que vem nela aqui ó um arruelão de pvc e uma uma porca eu vou dar um pausinho ali não consegui fazer sozinho aqui tá vendo só já colocado é simples e fácil aí ó pronto tá colado já e é isso aí quem gostar compartilha na rede deixa um joinha aí até o próximo vídeo e aí